Pelo menos 105 mil gaúchos sofrem de algum tipo de distúrbio na fala e uma das maiores dificuldades é conversar ao telefone. Agora um projeto de lei que está em análise na Assembleia Legislativa propõe descontos nas tarifas para pessoas gagas. O projeto de lei do deputado Cassia Carpes do PTB prevê um desconto de 50% nas contas de celulares para quem sofre da doença, por ter dificuldade e demorar mais ao falar no telefone. O resultado é muito bom. Rodrigo é engenheiro mecânico e apesar de utilizar mais o telefone convencional, que não terá o desconto, afirma que a ideia é boa. Muitas vezes a pessoa se sente pressionada a falar muito rápido e isso atrapalha na fala. Então, tendo benefício na conta do telefone, a pessoa pode se sentir mais à vontade de falar mais lentamente. Se o projeto de lei for aprovado, as pessoas portadoras de gagueira que queiram ter direito ao benefício terão que se cadastrar nas operadoras de telefonia celular. Mas para isso, terão que apresentar um atestado médico que comprove a doença.